E aí galera do YouTube, beleza? Bom, quem tá falando aqui é o Bruno, trazendo pra vocês hoje mais um vídeo. O vídeo de hoje é a continuação do detonado do Naruto, The Broken Bond. Bom gente, desculpa demora por gravar vídeo, é porque tava muito difícil de gravar vídeo aqui em casa, eu não conseguia 10 minutos de silêncio pra fazer um vídeo. Porque depois que eu gravo é dois palitos, porque aí eu não preciso mais do microfone, pode tá, os caras são o que for aqui em casa, eu vou editando. Mas tava muito difícil, não tava conseguindo fazer. Mas aqui estou eu, agora de férias, provavelmente trazendo mais e mais vídeos pra vocês. Pretendo terminar o Broken Bond nessas férias. Que eu não poste todos os vídeos nas férias, mas que eu pelo menos grave todas as partes dos vídeos nas férias. E depois eu vou postando aí, conforme der. E eu pretendo trazer vídeos mais de jogos agora, jogos mais diferentes. Que nem o Far Cry 3, eu peguei ele hoje pro meu PC. Deixa eu ver. O Devil May Cry, aquele que o Dante ficou mó nada a ver, eu peguei ele, eu zerei ele ontem. Então, eu tô pensando em trazer mais jogos de PC, que agora o PC tá entupido de jogo. Eu tô tentando criar vergonha na cara e coragem também, pra fazer um vídeo do Slender. Aquele Slender de Arrival, eu quero fazer um vídeo. Porque mano, eu tava muito medo, velho. Mas, por enquanto agora falando do Detonado. Depois que a gente fez aquela missão do barco, o Gerai criou vergonha na cara e a gente já começou a seguir pra Tanzaco. E agora, eu já aprendi a usar o Shadow Clone Jutsu pra atravessar pontes. E agora eu tô aprendendo o negócio de dividir a equipe pra ativar switches. E... é isso aí. Eu vou usar isso bastante. A gente vai usar isso daqui bastante, daqui pra frente. Porque vai ter partes, tipo, um switch tá aqui, outro tá lá na ponte que caiu. Aí você tem que dividir o carinha. E lá, e lá, e lá, e tal. Ah, mas beleza. Ah, nessa parte aqui, acho que a gente só vai chegar lá. Vai chegar num lugarzinho pra ele parar pra... Descansar, né? Passar a noite. Quando o jogo tem isso, chega uma hora que você tem que descansar. A missão mesmo. E... Vai acontecer várias vezes isso. Ah, sim. Essa barra aqui que tá mostrando o que tá dando um destaque nela, é a barra do Overdrive. Essa barrinha aqui é o seguinte. Enquanto essa barrinha não encher nenhum tequinho, nem o primeiro slot, você não consegue soltar Jutsu nenhum. Quando enche o primeiro slot, você pode usar o primeiro Jutsu. Que aí, no caso do Naruto, eu segue esse Jutsu. Aí confunde o inimigo. Eu não sou muito de usar esse sexo Jutsu, mas alguém deve gostar de usar. É... Aí vai enchendo. Você vai batendo num carinha, vai enchendo. E se você se defender também, enche. Mas eu prefiro ir batendo, que é melhor. Aí quando vai enchendo os slots, você vai destravando os Jutsus que o Naruto já conhece pra ele poder usar em luta. Aí quando enche tudo, você pode usar... O Jutsu mais forte, digamos assim, né? Que aí ele... Quando você usa o Jutsu agora, só tem um nível. Aí quando você usa de novo, com o Overdrive cheio, você pode usar mais forte. Aí depende do nível do Jutsu também, né? Não lembro se tem isso nesse também. Aí o terceiro... Quando enche aqui o terceiro... É quando você pode usar no... Usar o Jutsu mais forte. É mais pra frente, se eu não me engano. Vai ter um negócio que quando enche tudo, você pode usar o Rage. Que seria o Naruto se transformando na... Liberando a Kyuubi, né? Aí no caso não dá. É, aí você pode usar... O Jutsu mais carregado, mais forte. Deixa eu ver... Nesse jogo eu acho que eu vou... Vocês vão me ver usando bastante Jutsu por causa que nesse... Nesse daqui já tem o Razinga. Aí fica muito mais fácil de dar... De usar o Jutsu. Porque ele é só rodar o analógico. Ou seja, rapidinho você já faz. Claro que não tem só isso. O Naruto tem o Razinga, mas o Sasuke tem o Shidori. E tem o... Neji também tem o Rotation. É, tá. E o carinha acabou a luta e tal. Mais suítes pra ativar, pra variar. E... Galera, eu quero a ajuda de vocês numa coisa que eu tô muito em dúvida. E... Eu não sei se continuar os... Aqueles detonados que tão meio abandonados. Tipo... O Raccoon City, o Ninja Gaiden 3 e o Raccoon City. Porque eu deixei eles abandonar muito tempo. Eu perdi a vontade de jogar. Aí eu não sei se... Ou eu... Paro os três. Ou se eu... Paro só o... Ou se eu continuo. Ou se eu... Ou se eu... Ou se eu paro só o Raccoon City e o Ninja Gaiden. Que eles são muito... Tão muito chatos. Que eu gosto de jogar mesmo o Raccoon City. Eu tava pensando no quê? Deletar o vídeo do Ninja Gaiden. Deletar o vídeo do Raccoon City. E continuar... O Raccoon City. Mas... Eu dependo. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acham que... É o mais correto. É se fazer o que vocês querem que eu faça. E... Se tudo der certo nessas férias eu pretendo trazer muito mais vídeos. Porque agora... Vai dar pra fazer. Tô em casa aqui de boa. Minha irmã fica quietinha no quarto dela. E eu consigo fazer. É... Bom... Olha, gente. Vou... Cantar os jogos que eu tenho aqui no meu PC. Depois me falem aí quais jogos vocês querem ver vídeos. Tem Assassin's Creed 2. Don't Starve. Skyrim. Slender. O primeiro Slender. Left 4 Dead 2. League of Legends. Need for Speed. Mostro antes. O primeiro. Tomb Raider. O novo. Castle Crashers. Slender The Arrival. Dead Island. Grand Chase. Ultimate Spider-Man. Eu pretendo fazer vídeo desse jogo. Devil May Cry. Aquele novo lá do Dante. Pandas vs. Zumbis. Family Guy Back to the Multiverse. Minecraft. E Far Cry 3. Decidam aí quais... Desses jogos vocês querem ver ou nenhum deles. Fale aí que eu pretendo trazer vídeos. Talvez assim... Eu trago o detonado do... 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 Do Devil May Cry. Porque não é tão extenso assim as telas. Dá pra fazer em um, dois vídeos cada missão. São 20. Mas eu tô pensando nisso porque ainda tem um detonado pra terminar. Inclusive esse. Talvez eu trago alguma gameplay só. Nada de detonado. Ahn... Bom... Vejamos. O que mais falar? Ahn... Então... Ah! Agora que eu lembrei. É... Esse ano... Eu vou no Anime Friends. Talvez eu faça alguns vídeos com os amigos meus. E se tudo der certo vocês vão me ver. Vão ver o rosto lindo que sou eu. Só que não. Ahn... Nos vídeos que eu pretendo fazer. Um ou dois vídeos mostrando alguma coisa lá da... Do Anime Friends. E também... Tem a questão do... Vai ter um evento lá. Vai ter um campeonato lá. Talvez eu vá participar. Porque... Eu tô muita vontade de... Competir com alguém. A minha altura. No Generations. Porque... Todos os meus amigos perdem, velho. O único que chegava a ganhar de mim era o Vinicius. Mas aí eu peguei os esquemas dele. E agora eu... Ele não ganha mais de mim. Ahn... Atualizar a minha força aqui, né? Já consegui os pontos. Beleza. E depois eu acho que eu vou atualizar... Vida? É, vida é uma boa. Porque vida é sempre bom. Ahn... Então, gente. Agora voltando a falar do Detonado. Agora o Jiraiya tá querendo dar uns... Dar uns pegar... Acho que nessa menazinha aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver direito. Porque tá muito escuro. E eu não consigo arrumar. Ahn... Mas... Então... O Jiraiya quer dar uns pegando essa menazinha. Aí a gente vai ajudar ele... Deixando tudo fácil. Ele vai e... Fica com ela. Mas... Pra isso temos que comprar uma caixa de chocolates pra ela. Que pra variar eu não tenho dinheiro pra comprar. Que beleza. Quer ver? Sem dinheiro. Eu lembro. É, isso daí mesmo. Sem dinheiro. Aí agora a gente tem que sair atrás... Pra comprar. Saindo atrás de moedinhas pra comprar. Mas... Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, galera. Que meu tempo tá acabando. Ah, depois a gente vai vir pra cá. Bom, galera. O vídeo acabou. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece do seu like. Seu favorito. Se você gostou muito, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de comentar sobre os assuntos que eu falei no vídeo. E logo logo sai a continuação do Desdetonado. Beleza? Até a próxima. Falou. Fui. Bom, galera. O vídeo acabou. Eu espero que vocês tenham gostado. Se possível, dá uma olhadinha aí nos outros vídeos aí que eu fiz também. E se por um caso você ainda não estiver inscrito no canal, não se esquece de se inscrever. Beleza? Falou. Fui.